Para abastecer toda a região, mais caminhões com combustível foram liberados hoje da Replan Paulínia. Uma informação que traz alívio aí para os motoristas, né, Ana Paula? Para todos nós, na verdade, né? Muito aliviante mesmo essa notícia, viu, Carolina? E um reflexo disso é que quem precisa abastecer, encher o tanque, quem está à procura de combustível, já encontra uma situação bem mais tranquila. Isso porque em alguns postos não tem mais fila, em outros o motorista já não perde mais tanto tempo para abastecer. Alguns postos ainda mantêm aquele limite de 100 reais para compras, mas isso aos poucos vai se normalizando. Para a gente ter uma ideia, Carolina, na segunda-feira saíram 68 caminhões tanque da Replan da Refinaria de Paulínia. Na terça-feira, 102, portanto o número já aumentou. Ontem foram 580 caminhões e hoje a expectativa é de 600. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, aqui de Campinas, pediu uma prioridade aí no abastecimento aqui para a cidade. E a expectativa, Carolina, é que essa situação esteja completamente normalizada no domingo. Vamos torcer para que sim, Ana. Obrigada pelas informações e pela participação aqui no SP Record. Obrigada pela participação aqui no SP Record.